Olá meu amigo, olá minha amiga, estamos de volta com mais um Café em Pé e hoje estamos recebendo a nossa assistente social, Neise Alves. Neise, olha só, na realidade estamos chegando no final da temporada de 2018 e para nós do Café em Pé é com muito orgulho que recebemos você. Obrigada. Até porque todo mundo fala do Lula, fala da Dilma, fala do Aécio, fala do Sérgio Cabral, fala agora do Witzel, fala do Jair Bolsonaro, mas ninguém fala das grandes personalidades da nossa cidade. Eu estou falando das personalidades do bem, que é você que ajuda e ajuda muito, mas sempre no anonimato. Mas isso aqui é bonito, eu acho que é por aí, a gente deve fazer, mas sem querer aparecer, sem querer dizer, ah, sou eu, fui eu, fui eu, só tem eu, então a gente deve procurar, né, somar. Então o meu amigo aqui, só te cortando, é um parceiro, é um amigo, então eu aceitei carinhosamente o convite, nunca fiquei na frente de uma, né, uma filmadora, o meu amigo está ali, nunca fiz isso, porque eu acho que não precisa, não precisa, meus amigos, o trabalhinho de formiguinha, o nosso, né, ajuda aqui, ajuda ali, é um projeto aqui, é um projeto ali, então é isso que é bonito. Então o meu amigo falou, vamos, falei, tá, amigo, vou. Neize, o pessoal deve estar em casa, pô, ela realmente é uma grande figura, ajuda no anonimato. Não, sou pequenininha, sou uma pequenininha figura. Mas que anonimato é esse, né? A Neize, ela acaba sendo uma grande precursora, ela tem duas grandes bandeiras, né, que defende ali acerradamente. Uma é a hemodiálise. Isso, minha primeira é a hemodiálise, isso. E a segunda é... A melhoridade. Eu vou falar que não é uma bandeira, é o hobby, né? É, é porque eu participo. Não, você ajuda, né? Não, eu faço parte, amigo, já estou eu lá, eu já estou lá. Deixa eu perguntar pra você, durante um período, né, até através do seu trabalho, eu conheci alguns pacientes da hemodiálise e tentei conhecer um pouco mais dessa causa, né? E o que me chamou a atenção, uma certa vez conversando com um dos pacientes, e aquilo ficou gravado na minha memória, né? Porque ele falou assim, Demerval, todo dia quando eu saio de casa pra fazer meu tratamento, quer dizer, todo dia não, né? É, um dia sim, um dia não. São três vezes por semana, isso. Eu sempre me despeço da minha filha, eu sempre me despeço da minha esposa, porque eu sei que eu estou saindo de casa pra fazer o tratamento, mas eu não sei se eu volto pra casa. Infelizmente. Então, três vezes na semana eu me despeço. Isso. Como é que esse dia a dia, até porque quem está lá por trás das câmeras, assim como você disse no seu começo da sua fala, o pessoal não tem ideia de como é que funciona o dia a dia de um paciente. Não, é terrível, é isso. Você amanhece, mas não sabe se vai dormir. A gente tem, assim, a gente vai vivendo cada minutinho. Infelizmente, né? É assim, é uma gangorra. Eu não sei se, né? Vai pra lá, tem hora que desce um pouquinho mais, tem outra hora que desce um pouquinho menos, tem hora que fica equilibrado. O organismo reage cada um de uma maneira. Então, realmente, amigo, é muito complicado. E por que você resolveu abraçar essa bandeira? Porque um belo dia eu faço ginástica, quer dizer, alongamento, né? Da melhoridade no Pedrão. 0800 pessoal de qualidade, pode fazer, pode ir lá que é bom. Se o pessoal quiser ir lá fazer a sua inscrição, pode ir. Pode ir, tá? Será bem recebido, tenho certeza. Então, o que acontece? Eu lá fazendo a minha ginástica e eu, do meu jeitinho, sempre procurando ajudar, não precisa me pedir ajuda. Eu, né? Eu tô sempre solícita pra isso. Aí, um belo dia, eu tava eu lá fazendo uma confraternização com a minha turminha. Quer dizer, da melhor idade. Da melhor idade. A turma, porque lá são vários horários, são vários professores. Então, eu tava eu lá confraternizando com a minha turma, que é a turma de oito e meia. Eu, né? Tô eu lá. Imagina que a gente tá aqui nesse espaço, aqui tomando o nosso cafezinho, comendo o nosso bolinho, brincando. E tinha um pessoalzinho, um pouquinho mais afastado, olhando. E eu, tô vendo aquelas pessoas ali, tudo bem? Aí eu fui, chamou a atenção. Nisso, veio uma pessoa, desse grupinho, veio até a mim. Senhora, eu posso ali pegar um bolo? Falei, pode. Me chamou a atenção. Falei, claro, pode. Aí ele pegou o bolo e voltou pro grupinho. Chegou lá no grupinho, não sei se ele falou alguma coisa, aí o pessoal, veio outro. Veio outro, veio, veio. Então, eu fui e falei, ué, me chamou a atenção. Que pessoas são essas? Falei, amigo, vem cá. Você pode comer à vontade. Tá aqui a mesinha. Fica à vontade. Mas me fala, que pessoas são essas? É um grupo, vocês vão viajar, né, como meu grupo, né? Posso participar dessa festa? Como é que, o que é isso, né? Ele falou, não, nós somos pacientes de hemodiálise. Eu falei, tá, mas desculpa a minha ignorância. Assim mesmo, desculpa a minha. Mas o que é ser paciente? O que é que... Explica melhor. Não, a gente tem um problema, não tem rins, não funciona. E faz hemodiálise, quatro horas de máquina. E vai, vai pra Itaboraí. E aí a gente viu a senhora ali com essa mesa, né? A gente tá com fome. Falei, caraca. Falei, tá bom, querido, obrigado. Então, a partir daquele momento, amigo, eu falei, opa, tem que se fazer alguma coisa. Porque eles saíam do Pedrão toda segunda, quarta e sexta. A primeira turma descia às quatro horas da manhã. Quatro horas da manhã. Então, eu falei, meu Deus, aí procurei saber. Veio uma enfermeira, que ele sempre, né, vai uma enfermeira no ônibus. Eu falei, amiga, por favor. Aquele senhor falou que isso é um grupo de hemodiálise. Mas como é que funciona? Eu saio daqui, que horas? São quantas pessoas? Aí procurei saber. Então, ela falou, ah, são mais de cem pacientes. É toda segunda, quarta e sexta. Primeiro horário. Tinha, se não me falo em memória, às dez. E tinha um horário da tarde. Eram três horários. Falei, tá. Eu falei, e aí? O moço foi lá e me pediu um bolo. Eu deixei ele comer. Tinha Coca-Cola, refrigerante. Ela falou, meu Deus, Coca-Cola, não fez assim. É que não vinha nem para ele. Falei, desculpa, senhora. Eu não sabia. Eles sabem que não pode. Mas estão bebendo. Senhora, me desculpa. Pode deixar que eu não vou deixar mais ninguém ir lá beber Coca-Cola. Pode deixar. Aí ela falou, é, senhora, eu sei. Eu só não sabe. Falei, pois é, senhora, me desculpa. Eu não sabia, né? Me pediu e eu dei. Graças a Deus, está farta a nossa mesa. Aí ela falou, ah, se ela quiser fazer um lanchinho. Aí eu passei, amigo. Eu toda segunda, toda quarta, eu toda sexta, quatro horas da manhã, antes, porque quatro, saía o ônibus. Eu chegava lá às três e meia da manhã com lanchinho para eles. Era uma fruta, era um sanduíche de pão de forma integral. Eu procurei saber o que eles podiam comer para não dar Coca-Cola. Então, a enfermeira me falou. Eu falei, então tá. Aí você acabou abraçando. Você acabou sendo o poder público nesse momento, né? É, porque na época, a prefeitura, ela dava, tipo um kit. Era um suquinho, aquele suquinho cheio de química, cheio de, né? Aquele suquinho. E uma fruta que normalmente, amigo, normalmente era uma fruta que teria que ser jogada fora. Era bichada, era estragada. O suquinho, se você lesse aquele rótulo que eu tive esse cuidado, nem eu tomo aquilo, que tem um pouquinho mais de saúde. Então, eu falei, opa, peraí. Então, falei, procurei saber quem era o responsável. Fui no secretário de saúde, me identifiquei, falei, ó, eu tenho, né? Posso fazer? Eu gostaria de fazer. Ele me autorizou. Então, passei a fazer. Então, toda segunda, quarta e sexta, nos três horários, eu ia lá, comeu o kitzinho, entregava uma fruta, entregava o pãozinho de forma. Neisa, na realidade, nós precisaremos de alguns outros cafés, né? Para que a gente possa conhecer um pouco mais dessa história. É longa a história. A cidade de Teresópolis, hoje, ela vive um caos político. Isso, infelizmente. Mas se você tivesse a variante condão, né? Se você pudesse resolver, né? De que forma, rapidamente, de que forma você estaria atuando, né? Como a secretária de saúde, ou então, com poder maior ainda, como a prefeita da cidade. Eu estou aqui, né? Oh, meu Deus. Recebo essa profecia, né? Meu Deus. Como prefeita da cidade. De que forma você iria atuar neste caso, nessa bandeira, ô Neise? Eu, como vou botar, eu como prefeita da cidade, né? Eu teria o maior carinho para escolher a dedo o meu secretariado. Nada de política, nada de, ó, eu te dou o X, você me dá Y, o salário é X, eu quero a metade. Nada disso. Eu iria ver quem é competente naquela área. Porque eu acompanhei vários secretários de saúde. Vários. E meu amigo, para mim, na minha opinião, todos deixaram a desejar. Não fizeram, ah, porque não pode, porque não tem dinheiro, porque não deixam. Eu não sei como é que funciona isso. Mas eu teria que ter, eu, eu teria esse cuidado, eu teria esse cuidado de escolher a dedo e cobrar. Porque você chega para mim e diz, faz isso? Tá, meu amigo, eu vou fazer. Me cobra, eu faço se eu quiser. Eu estou ganhando sem fazer, sem trabalhar. No outro dia eu estava com os amigos no carro, vindo, né? E a gente estava falando sobre isso. Né? Não tem, ninguém cobre, ninguém, sabe? Fica por isso mesmo. Então não funciona. Não funciona. O cara tem que ter, né? Papai do céu no coração, primeiro. E aí ele, ele, tipo, opa, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu fiz, não sou ninguém, não faço parte de associação nenhuma, estou aqui eu, Neis, pessoa física. Não estou representando ninguém aqui. Estou falando por mim, com um amigo, que me fez um convite e eu aceitei. Então é isso, eu acho que tem que ser assim. Tem que ser assim. Nada de A. Te dou X, tu faz Y, eu voto ali, eu aprovo aqui, tu aprovo ali. Não funciona, querido. Eu não te falei que era rapidinho? Você não acreditou em mim, né? Acabou? Poxa! Que bom! Vamos ter que marcar alguns outros cafés para a nossa amiga. Não, não, chega, chega. Não, chega. Depois da terceira idade, né? Chega, chega. Hoje só foi a primeira bandeira que foi a emodiálise, né? Vamos voltar aqui. Estamos encerrando a temporada de 2018. Estamos aí no mês de dezembro. E eu queria que nesse minuto final, instante final, você pudesse deixar o seu recado, a sua mensagem ao nosso telespectador. E de que forma aqueles que nesse momento nos acompanham, pode também abraçar essa bandeira junto com você. Legal! Que possa ser uma perna, que possa ser um braço. Perfeito! Que possa ser a coluna desse projeto. Perfeito! Então, olha só, pessoal. Quem está nos ouvindo, que está nos vendo. O que é que eu gostaria? Que primeiro, se tocar no coraçãozinho de cada um, a vontade de querer ajudar, é simples. Um panetone. Um panetonezinho. Não precisa mais, não. Quero 50, 100. São 110 pacientes. Mas basta um panetone no valor de 10 reais de fruta, por favor, tá? Tem que ser fruta, chocolate não. Fruta. Então, deixa aqui com o meu amigo, tá? Entra em contato com o meu amigo aqui. Com a equipe da Teresópolis TV. Com a equipe, combina com ele. Ele vai ter o maior carinho, tenho certeza, de arrecadar, de me passar ou levar direto para a clínica. Será distribuído no dia 1º, que é um sábado, para a turma de terça, quinta e sábado. E no dia 3º, de dezembro, para a turma de segunda, quarta e sexta. Então, é isso, queridos. Obrigado. O amigo aqui, o grande amigo em todos os sentidos. Eu que te agradeço. Obrigada, obrigada. O seu carinho de sempre, tá? Obrigada, obrigada. Sucesso e ano que vem estaremos juntos. Com certeza. E aí eu vou conversar com o nosso diretor, o Marco Aurélio, para que possa conhecer mais aí... Marquinha, gente boa, grande amigo. Para que possa também, a Teresópolis TV, possa ser a sua parceira. Obrigado, querido. Eu que te agradeço. Acabou que você nem tomou café, né? O café está quase esfriando. Sem problema, a gente toma agora. Tá bom? Bom te ver. Valeu. Gente, esse foi mais um Café em Pé, com a nossa assistente social, Neise Alves. E na próxima semana estaremos aqui de volta, com mais uma grande personalidade desse nosso país. Até já. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.